Vocês estavam falando sobre o evangelho nos presídios, nas favelas, que não entram muito. E por que essas pessoas têm um contato mais fácil, posso assim dizer, com os pentecostais? Por exemplo, o cara que veio do tráfico, o cara que saiu dessa vida maluca, dessa vida louca, por que esses movimentos pentecostais conseguem alcançar mais essas pessoas do que os reformados? Será que é por conta de uma ação direta do Espírito que é convencer? Também, mas eu acredito que os pentecostais conseguem entender melhor a cultura, apesar de com toda a sua limitação, eles entendem melhor a cultura e eles falam a língua da cultura. Eu vou falar aqui, eu não sou defensor desse pastor, a questão não é essa. Mas vamos lá, quem é o pastor hoje que fala a linguagem do povo no Brasil? É o Malafaia. Pode discordar tudo, mas ele fala uma língua que todo mundo entende. O intelectual entende o que ele fala. O homem simples entende o que ele fala. O cara não é crente. Eu sei de ver parente meu dizer assim, olha, eu gosto desse cara aí, ó. Porque esse homem fala aí, eu concordo. O que é isso, cara? Ele tá falando a linguagem do povo. E há uma elitização em muitas igrejas históricas. Onde você se desconecta do povo, você te desconecta da realidade. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no nosso país. Vocês se lembram quando o STF vazou o vídeo do Bolsonaro dando esporro nos ministros? Falando um monte de palavrão, aquela coisa toda? O que o STF pensou? Eu vou largar esse vídeo. E nós vamos detonar o presidente com esse vídeo. O que aconteceu? A popularidade do Bolsonaro subiu. Subiu. Por que aconteceu com ele? Eu era um que tava indignado com o Bolsonaro e quando eu vi o vídeo, eu... Ele não sabia que esse vídeo ia vazar? Não. Mas então, parece que ele é um cara de verdade, né? Por que que as pessoas voltaram à popularidade e os ministros do STF pensaram o contrário? Porque os ministros do STF, eles vivem uma realidade diferente do povo. Eles imaginam que o povo vão reagir de um jeito e o povo reage de outro. E muitas igrejas tradicionais agem do mesmo jeito. Eles estão descolados. Eles estão fazendo suas faculdades, viajando uma, duas vezes pro exterior. E eles não têm pessoas que estão vivendo a realidade do povo. Vivendo a realidade do que o povo tá vivendo. E os pentecostais, até as raízes pentecostais é do povo, né? É do povo. Então assim, tu vai ter pessoas de dinheiro no meio pentecostal? Óbvio que vai. Tu vai ter. Mas há uma continuidade de conexão com os problemas reais do povo. O próprio exemplo aqui, eu não tô defendendo a teologia dele, mas um próprio exemplo é o pastor Malafaia, né? Ele fala, querendo ou não, hoje, por que ele tem um alcance que ele tem? Não é por causa do carisma dele. Ele não é um homem muito carismático. Há a questão financeira, tudo. Mas ele tem uma coisa, ele fala a língua do povo. Ele fala a língua do povo. E isso é um valor legado a nós da reforma. Falar a língua do povo. Então, tu tem que colocar a palavra de Deus, o vernáculo... Assim, o elogio que eu mais gosto de receber é... Pastor, eu entendi. Eu entendi o que o senhor pregou. Então, assim, o que eu prego, o povo tem que entender, cara. A minha esposa, eu quase sempre dou o esboço do sermão pra minha esposa ler. E a minha esposa dá uma olhada, assim, e ela pergunta isso aqui. Daí tem uma irmã da nossa igreja que ela diz, a fulana vai entender isso aqui? E eu digo, é, acho que não. Então, tem que explicar melhor isso aqui. Aí diz, se eu não entendi, a fulana não vai entender. Então, assim, tem que entender. A palavra tem que ser entendida. E os pentecostais, eles falam com as massas. E há uma vaidade, há uma vaidade, né? Tipo, os pregadores falarem difícil, falarem o que o povo não entende. Só que tu fica ensimesmado, falando apenas ali com o clero, com os doutores. O próprio Jesus tinha uma linguagem muito simples, né? Ele falava do campo, falava da vida do... O Novo Testamento todo é escrito em grego coené, né? Que é o grego das ruas, né? Das ruas, do dia a dia. A própria vulgata vem do vulgar, né? Que é aquele latim comum que as pessoas falavam, né? Uma língua comum. Mais aberto, né? Exatamente. Então, é por conta disso esse alcance dos pentecostais... Eu acho que é a questão do poder do espírito, em primeiro lugar. Essa ação, porque a maioria dessas pessoas que... Eu peguei o gancho da questão do porquê os pentecostais conseguem esse alcance melhor nas comunidades, essas coisas todas. E todos eles saem desse mundo do clima, do tráfico. Eu acredito que os pentecostais, ele alcança mais porque os pentecostais oferecem pra esse povo o que talvez outra visão, denominação, não oferece. Esses caras... O ser humano, ele tá em busca de aventura. Ele gosta de aventura. Ele gosta de energia. Ele gosta de... Coisas novas, né? De sentir... Eu vou usar a expressão aqui, até bíblica, até. Ele gosta de loucura. E o evangelho, para os que perecem, é loucura. O evangelho, ele é o poder de Deus. Por exemplo, um cara que veio do mundo do crime, cara, ele já tá acostumado com tantas loucuras do mundo. Então, só a loucura do evangelho pode transformá-lo. O cara que tá acostumado com a viagem das drogas... Perfeito. Só a loucura do Espírito Santo pode transformá-lo. Uma ação, um êxtase mais forte. Às vezes, os teólogos mais críticos, sensacionistas, criticam o poder do Espírito. Às vezes, criticam os pentecostais, aqueles que rodopiam, que falam línguas, que entram no mistério, só que só Deus e a pessoa que entram no mistério sabem o que eles viviam no mundo. E se talvez tirar aquilo dele ali, essa manifestação espiritual, essa alegria do Espírito, o cara não consegue ficar firme em Jesus. Exato. E eu vou além, assim, eu acho que nós não podemos tirar a aventura do evangelho. Tipo, a aventura no evangelismo, por exemplo. Então, assim, eu vou dar um exemplo, cara. Eu era um guri, em piá, 16, 17 anos. Então, o meu líder de jovens dizia, cara, vocês vão sair pra evangelizar agora. Se tu não trouxer ninguém, tu não volta pro culto de jovens, velho. Tu tinha que trazer alguém contigo. E aí? É a aventura. É a aventura, cara. E agora? Nós saindo pelas outras... Então, assim, tava plantando uma igreja, Assembleia de Deus, e daí os jovens saíram pra evangelizar pra levar pessoas pro culto de inauguração. Nós estamos ali, falando de Jesus, e uma mulher chorando desesperada. O filho de lá tava doente. E ela disse, vocês podem entrar na minha casa e orar pelo meu filho. E nós entramos, começamos a orar nas peças, aquela coisa, né? Orando nas peças, expulsando o demônio. Impusemos as mãos sobre o menino, oramos por ele. E eu me lembro aquele senso de que algo tá ocorrendo aqui, cara. Tipo, eu tô entrando dentro da casa de uma pessoa, com a Bíblia aberta, estendendo minhas mãos. Pô, tô voltando um dia de um culto. Aí tá eu e um amigo meu, era meu líder de jovens, o André. Nós estamos caminhando, assim, de repente vem um cara e veio falar com nós, assim, e quando o André foi orar por ele, ele caiu endemoniado na rua. E eu me lembro dele cair na rua, endemoniado. Cara, tu tem 16, 17 anos e tu olhar aquilo, assim, e tu dizer assim, cara, igual... Eu me lembro que eu disse, eu olhei pro André e disse assim, cara, igual o Josueirion. Eu disse assim... E eu me lembro, assim, expulsar aquele demônio, assim, sabe? Tipo, pô, cara, não tem, não tem. E eu acho que todo jovem, todos aqueles que vieram pra Jesus agora, tem que ter essa experiência. Sentir a adrenalina do evangelismo, do evangelho, na pele, sabe? Exatamente. Porque é uma adrenalina. Eu já evangelizei em favela mesmo, morro, os caras tudo armado. Os caras, antes de eu evangelizar, procurassem se tinha alguma arma em mim, entendeu? E aí, depois, eles colocarem a arma no canto e parar pra ouvir a mensagem que eu tinha pra transmitir. E eles olham por mim, irmão, entendeu? Então, essa adrenalina do evangelho, eu acho que muita gente deveria sentir, porque é uma experiência sensacional em saber que você tá entrando dentro do mundo espiritual, ainda que você esteja no mundo físico, pra resgatar vidas das garras do diabo, né? E isso nos mantém muito em algum momento da caminhada também. Essas experiências que nos marcam, chegam, dado o momento da sua caminhada, que essas experiências te mantêm. Te mantêm vivo.